Música Vamos tentar falar com o David Harvey aqui agora no momento que ele vai autografar os livros dele pela editora Boitempo aqui no Centro Cultural de São Paulo Hoje é 19 de novembro de 2014 e o David Harvey falou justamente aquilo que nós, os movimentos que defendem os parques urbanos de São Paulo falamos Precisamos parar a especulação e a predação imobiliária Aqui do nosso lado o Ricardo Fraga que acompanhou desde o começo a palestra do David Harvey no Rio de Direito à Cidade no Centro Cultural de São Paulo Ricardo, o que você achou das palavras do professor David Harvey e depois as intervenções do Guilherme Boulos, do PMTST, do João Itaker Ferreira do blog Cidades para Quem No movimento Passe Livre, mediado pelo vereador Nabil Boulos O primeiro lugar foi muito legal o professor estar aqui, ele é uma referência para todo mundo O interessante é que o movimento ambiental vem crescendo, a rede Novos Parques de São Paulo foi citada nominalmente O Parque Augusta foi citado nominalmente, ele deixou clara a necessidade de a gente mudar um pouco a forma como vem se dando a apropriação do espaço urbano A necessidade de os protestos estarem mais permanentes, estarem na área mais permanente Então assim, foi tudo de bom, inclusive a fala do Guilherme Boulos que tentou dar uma cutucada no Haddad, nessa questão de você estar criando instrumentos que você realmente diminua o valor do preço da terra Diminua o valor dos aluguéis, o que é que a gente não está vendo no zoneamento Então a gente sai feliz daqui com uma perspectiva de que os movimentos populares se fortaleçam Mas é isso aí, a rede Novos Parques SP, o Movimento Ambientalista de São Paulo, está muito forte, está chegando todas É isso aí, chega mais Nabil, Nabil Boulos aqui, o Parque Augusta vive, resiste, vai fazer um ano de portões fechados Vamos abrir esse parque, vamos fazer um bagabouço, né? Mas nós não queremos prédios, hein? Não queremos prédios Parque Augusta sem prédios, Parque dos Búfalos sem prédios, a revolução são os nossos Ao ver de desistir um concreto de sua opção Isso aí, Daniel Olha, 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 olha Esse é o arco, olha